E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é uma resenha dessa máscara aqui de cílios Alongamento Máscara Escândalo Da quem disse Berenice Eu vou fazer uma resenha dela, vou passar, vou mostrar o antes e o depois E o que que eu achei Eu ganhei de amigo oculto, né? Da Melina, do A Gente Curte Que ela e a irmã dela, elas tem um blog Vou deixar aqui na descrição o link E é isso, vamos para a resenha Se você ama cílios longos, essa máscara vai ganhar seu coração Testamos muitas formas e aplicadores e encontramos a combinação perfeita Cílios escandalosamente longos e lindos, tudo por você E aí, como eu faço? Use como quiser Lembre que quanto mais camadas passar, mais escandalosos seus cílios vão ficar Música Então, gente, esse foi o resultado, como vocês viram Eu já dei uma saída e tal, já passei a mão no olho O que a gente faz no dia a dia, né? Suou e tal A máscara continua intacta e tudo Eu não sei como que é para tirar ela, né? Se ela é fácil para tirar Com demaquilante ou com água e sabão Mas eu vou deixar aqui No final do vídeo O resultado de eu tirando ela Para mostrar para vocês Se é fácil, né? Remover a máscara Então, vocês viram, né? Que eu passei uma camada, ele já ficou longo Ele é de ficar longo Tipo, o meu cílios, ele já é curvadinho Então, não precisa do Curvex, né? Ou de um outro rímel que deixa ele curvado Ele deixa bem longo Eu senti que ele deixa os cílios O meu cílios, ele já é grande Mas eu senti que deixa maior, assim E aí, eu passei duas camadas E ele não acumulou tanto, ó Ele dá uma junção, ó Ele junta um pouquinho Mas não é aquele que vai acumulando E você fica, tipo, com três cílios, né? Que acumula tanto que junta tudo, assim Ele deu uma acumuladinha um pouco Mas é o que acontece normal nos rímel E também eu passei duas camadas Eu costumo passar uma camada só Para mim, já sinto que é suficiente Já alonga e já deixa pretinho Que é o que eu gosto Eu não gosto daqueles cílios tipo aranha, né? Que você vai passando, passando, passando Até ficar muitas camadas Fica muito pesado Não gosto Mas é isso Eu gostei bastante Para mim está super aprovado Já quero usar mais vezes Achei que ele alonga bastante os cílios E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, clique em gostei Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito Compartilhem com seus amigos Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo